Alô a todos do Mercado Livre Esse é um violão folk Feito pelo Luthier Lucas Campoy de Goiânia Cara fera Violão que eu tenho desde 2013 Como pode ver Tampins proce Laterais bobinga Fundo bobinga Muito bem acabado Braço em mogno Tarrachas douradas Escala em ébano Headplate Em jacarandá indiano Com um pequeno detalhe aqui em cima Em algumas tarraxas Porque eu troquei as tarraxas e consegui Dar uma estragadinha Nada que comprometa o som Do violão Bom, no mais é isso Um violão muito lindo Muito bem feito E com muito som Vou tocar um pouquinho aqui pra vocês ouvirem E com muito som O mais é isso Quem tiver interesse, dúvidas Se quiser conhecer o violão Estou em Goiânia Obrigado pela visita O mais é isso O mais é isso O mais é isso